Pode entrar, pode entrar. Tu f***. Está aqui? Tu f***. Olha, como está frio, estou a aproveitar e a trazer as pessoas para aqui para dentro do carro, para a aquecer. Mas não é como está a pensar. Como é que se chama? Bem-vinda. Bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. 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 Sou. Bem-vinda. Bem-vinda. Veja lá se isso não lhe aquece as orelhas. Não é assim, é por cima. Já não ouve. Hã? Pois. Não sei se tem preferência. De gorro. Pode-se ver aqui. Vê como é que fica. Já estou pronto. Está bom. Está bem? Está bom. Já está bonito. Mas tem que ver mesmo ali. Estou a ver, estou a ver ali por dentro. Se quiser pôr umas linhas um bocadinho para aquecer. Não, mas eu estou quente. Mas as mãos estão frias, ó. Casaco, pois. Casaco. Agora sim. Vamos ouvir uma musiquinha. Uma música, vai. Uh! Ah! Hip-hop. Hip-hop. Agora sim. Agora já estamos a gasponhar. Hã? Ah, maravilha. E agora sabe como é que pode aquecer mais? Olá, olá. Queres ver que isto te faz? Hã? Uma leira tremorena. Pesta. Quer ver como aquece? Lua, pega. Fogo grande a carro, top fogo. Agora é que a minha vida mudou. Uma leira tremorena. Mas eu vejo que vocês já estão a aquecer uma ou outra. Já estamos. Faz uma pequinha. Vai! Põe-se a foca assim na massa, manda flores, sai! Então o que é que eu também tenho para aquecer? Uma banana? Para começar quando quiserem. Nós já não conseguimos fazer nada. Não conseguimos. É? Pois agora já estou cheio de calor. Está? Uh, isso! E esse carro está quentinho, isso é coisa para rico só. Pobre não tem, né? Vou pedir o meu marido, o meu marido é branco. Então está-te a ver meu filho que é melato. Pois é, não poderia ter sido um desliz. Andou aqui nessa escola!